Quer jogar jogos como GTA V no seu celular? Aqui está um guia rápido sobre como você pode jogar jogos do Xbox no seu telefone. Existem duas maneiras diferentes de fazer isso, então aqui está a primeira. Jogo remoto. O jogo remoto é um recurso incrível que permite que você leve qualquer um dos jogos instalados no seu console Xbox e os transmita diretamente para o seu dispositivo móvel. Assim, você pode continuar evoluindo no Diablo 4, mesmo se tiver perdido a batalha pela TV. Primeiro, para que o jogo remoto funcione, você vai precisar de um telefone com pelo menos Android 6.0 ou iOS 10, além de uma conexão com a internet estável o suficiente. Idealmente, estamos falando de velocidades de upload de pelo menos 9 MB por segundo para isso, embora qualquer coisa acima de 4,75 deva funcionar. Com isso resolvido, o primeiro passo é entrar no aplicativo Configurações no seu console Xbox, ir para Dispositivos e Conexões e garantir que as funcionalidades remotas estejam ativadas. Em seguida, acesse a seção Opções de Energia e certifique-se que o seu console esteja configurado para dormir em vez de desligar, para que você possa usar o jogo remoto mesmo quando o console não estiver inicializado. A partir daí, as coisas são super fáceis. Basta abrir o seu aplicativo Xbox no seu telefone e depois clicar no botão Minha Biblioteca, procurar por Consoles e selecionar o console de onde você vai jogar remotamente. O meu é chamado de Fun Factory, se isso ajudar. Tudo o que você precisa fazer, então, é selecionar Jogar Remotamente neste dispositivo e... Voilá! Você está pronto para começar. Jogos na nuvem. Mas essa não é a única maneira de transformar seu telefone em uma máquina de jogos de elite, não se você tiver uma assinatura Xbox Game Pass Ultimate. Ser um membro Ultimate não apenas te dá acesso a centenas de títulos incríveis tanto no console quanto no PC, incluindo aqueles da biblioteca EA Play. Também permite que você transmita centenas de jogos diretamente para o seu dispositivo móvel usando a nuvem. Se você é um usuário Android, basta abrir o aplicativo Xbox Game Pass no seu telefone, que é um aplicativo diferente do aplicativo Xbox, caso você esteja confuso. Encontrar o jogo compatível com a nuvem que você gostaria de jogar e clicar em Jogar. Você pode até filtrar os jogos na tela inicial do aplicativo para mostrar apenas os compatíveis com a nuvem, um recurso que destaca a incrível seleção agora disponível. É basicamente a mesma coisa para os usuários do iOS. Exceto que, em vez de um aplicativo, você acessa Xbox.com.br play no navegador do seu telefone e faz login na sua conta Microsoft. Salve-o como um atalho na tela inicial e pronto! Basicamente um novo aplicativo. Muitos dos títulos Xbox na nuvem possuem controles de tela sensível ao toque, o que os torna ainda mais adequados para telefones. Mas você também pode conectar um controle Bluetooth, se preferir jogar dessa forma. Basta acessar o menu de conexões Bluetooth no seu celular, deixar que ele comece a procurar e pressionar o botão de sincronização no seu controle. Pronto! Resolvido! Com todos esses jogos incríveis agora ao alcance dos seus dedos, a única parte difícil será lembrar de carregar o seu celular. Tchau!